E assim está sendo o nosso carnaval, né Matheus? Matheus construindo casinhas de bloquinhos e toda essa papelada aqui no chão, cortado, com tesoura Né Matheus? Ó, já está tudo aqui, né filho? Os confetes de papel picado, né? É verdade? Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje no shopping, tá? Porque vai ter um matinê, né? Um carnaval, um matinê para as crianças E daqui a pouquinho então, aí eu vou filmar, tá? Mostrar um pouquinho para vocês como que está sendo o carnaval por aqui, tá? Como que a gente está se divertindo aí no carnaval Ó o Matheus lá, dá tchau Matheus! Tchau! Fala, eu vou pular carnaval! Tá certo galera? Então daqui a pouquinho eu mostro mais para vocês, tá bom? Tchau! Então gente, está tendo matinê, mas o Matheus não quis pular carnaval Então a gente está dando uma volta aqui no shopping Então eu vou mostrando um pouquinho aí para vocês, tá bom? Capitão Matheus Sparrow Jack Sparrow Aí logo, logo gente, ó Já vou assistir esse filme aqui, ó A Belia Fera Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então a gente fica mais assim, um programa mais relax, mais família mesmo, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Já deixa aquele like aí pra mim. E se inscreva aí no canal, porque toda semana tem novidades aí pra vocês. Ah, eu deixei um aviso aí pra vocês, tá? Que de vez em quando não vai dar pra eu postar vídeos toda segunda-feira, tá bom? Então eu vou deixar já o link aí nos cards, aqui em cima, aqui pra vocês, tá? E a gente se vê então no próximo vídeo. Beijos e até lá. Tchau!